E a gente muda um pouco de assunto, o governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, está na região de Aracatuba neste sábado. Ele participou agora de manhã da inauguração do novo campus da Fundação Educacional de Penápolis, que passa a contar com o curso de medicina e foi autorizada ainda a construção do AME cirúrgico na cidade. Depois de muita briga política, o governador Márcio França, do PSB, autorizou a construção do Ambulatório Médico de Especialidades em Penápolis. O anúncio foi feito durante a inauguração do novo curso de medicina na cidade. O AME é um sistema que existe em São Paulo, é o mais aprovado dos sistemas da saúde. Ele tem baixa complexidade para cirurgia, então além da internação para baixa solução de cirurgias mais rápidas, ele tem todas as especialidades lá dentro, é uma clínica de especialidades e ela faz também pequenas cirurgias. O evento reuniu prefeitos, vereadores e deputados da região. O governador chegou a Penápolis por volta das oito e meia da manhã e participou da inauguração do novo curso de medicina na Fundação Educacional de Penápolis. Ele destacou a importância do investimento na região. A faculdade de medicina numa região, numa cidade, muda completamente para o futuro. todas as passagens por aqui, centenas de jovens vão passar por aqui, vão se formar. A previsão é de que as inscrições do vestibular para o novo curso de medicina em Penápolis estejam abertas agora no início de julho e as provas aconteçam no fim do mês. Serão disponibilizadas 66 vagas para a primeira turma.